Olá, crianças! A história de hoje se chama Dedicado a Deus. O verso para decorar está no livro de Lucas, capítulo 2, versos 30 e 31. E diz, os meus olhos já viram a tua salvação para todos os povos. A mensagem é, Deus compartilha seu presente com todas as pessoas. Você já viu uma dedicação de bebê na igreja? Você já foi dedicado a Deus? Jesus foi! Olá, amigos! Meu nome é Maria e este é meu bebê. O nome dele é Jesus. José e eu demos esse nome a ele porque o anjo nos orientou assim. Ele é um bebê especial. É o filho de Deus. Mas é meu filho também. E eu o amo muito. Acho que ele é muito lindo e querido. Quero contar a vocês o que aconteceu outro dia. Levamos o bebê Jesus ao templo em Jerusalém para ser dedicado a Deus. Em nosso país, é costume levar o primeiro filho ao templo para uma dedicação especial. Nós levamos dois pombinhos como oferta. Hoje, vocês levariam dinheiro. Enquanto o sacerdote recebia nossa oferta, um homem mais idoso, chamado Simeão, viu nosso bebê. Ele veio até nós e pediu permissão para segurar o bebê Jesus. Eu me senti honrada. Simeão pegou o bebê Jesus nos braços e olhou no rosto dele. Então, começou a agradecer a Deus que permitiu que ele visse esse bebê especial, o salvador do mundo. Simeão até abençoou a José e a mim. Ficamos surpresos. Sabíamos que Jesus era especial, mas ainda não compreendíamos tudo o que estava acontecendo. Depois, uma mulher idosa, Ana, veio até nós e disse que queria ver Jesus. Naturalmente, deixamos que ela ouvisse. Então, ela deu o maior sorriso que eu já vi. Ela também começou a agradecer a Deus por ter permitido que ela visse nosso bebê Jesus. Ela começou a falar às pessoas que estavam nos observando que Jesus era um bebê especial. Ela disse que nosso bebê salvaria o mundo inteiro. Estava acontecendo tanta coisa e tínhamos que pensar em muitas outras coisas que eu acabei ficando um pouco confusa, mas também muito feliz. Mais tarde, pensei muitas vezes sobre as coisas que Ana e Simeão tinham dito sobre o nosso bebê. Havia sido um dia maravilhoso. Por tudo que eles disseram sobre o nosso bebê. Os dois tinham dito que ele traria salvação a todos e que era o Messias prometido, o salvador do mundo. José e eu amamos muito a Jesus, pois ele é o nosso bebê. Sabemos que ele é um presente de Deus para nós e para o mundo inteiro. Seus pais também amam você, pois você é um presente de Deus para eles. As crianças são muito especiais para Deus.